Resultados na Hotmart, minhas primeiras vendas. Olá gente, meu nome é José Maria, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês dos meus primeiros resultados no Hotmart, das minhas primeiras vendas. Ao longo de três anos que eu venho estudando, que eu venho aplicando as técnicas que eu estudo, venho comprando curso e eu não conseguia resultado de jeito nenhum, gente. Não conseguia, trabalhava, passei o tempo parado, porque quando você estuda demais, você fica com aquela ansiedade de conseguir as primeiras vendas e não consegue. Então você para, você se frustra, mas graças a Deus eu conheci o mentor certo, que é o Bruno Marinho e um curso dele que é muito simples, eu apenas apliquei essa técnica dele e em menos de 30 dias já começou a aparecer as primeiras vendas. Eu consegui fazer três vendas do próprio curso dele, que é o Criar Sites de Vídeos em Piloto Automático, tá certo? Para vocês verem, eu estou aqui na minha sala, é um local simples, não tem muita tecnologia, não é uma sala muito bela, mas é algo simples, como você pode ver, é um computador conectado à internet. Então, mas para você conseguir vendas, você precisa ter um conhecimento. Então foi isso que eu adquirei e comprei no Arinho, foi conhecimento e apliquei, que não adianta você ter o conhecimento e não aplicar, isso não vai te dar resultado. Então, eu quero mostrar para vocês agora a tela do meu computador, para mostrar esse primeiro resultado que eu tive aqui na Hotmart. Vou fazer o login agora da minha conta, gente. Vou fazer o login agora da minha conta e para vocês verem o resultado que eu já obtive aplicando essas simples técnicas que eu aprendi com o curso Criar Sites de Vídeos, que é a do Bruno Marinho. Como você pode ver aqui, o meu nome é José Mário de Freito, logado aqui, certo? E o meu saldo da Hotmart já é R$ 67,26, gente, correspondente a três vendas. Vou clicar aqui em vendas para você ver o produto que eu vendi. de, ó, tá certo, ó, aconteceu uma venda no dia 13 do 2, outro no dia 10 e outro no dia 3 do 2, certo? Três vendas e o produto é esse, ó, Criar Sites de Vídeos em Piloto Automático do Bruno Marinho. Quer dizer, gente, não é difícil, não é difícil, mas precisa de trabalho, precisa de dedicação. Voltando aqui, ó, como vocês podem ver, esse resultado foi em menos de 30 dias, uma técnica simples, não é coisa do outro mundo, sem blog, sem página de captura e fácil, não é fácil você fazer as primeiras vendas. É difícil porque eu tive que comprar curso, eu tive que estudar, mas é desse jeito, você vai, na vida você vai acertando e vai errando e um dia você, um dia você acerta e consegue aplicar as suas primeiras, as suas primeiras vendas. Você que já conhece o marketing digital e tá estudando, comprando curso e não tá conseguindo resultados, eu vou deixar um link abaixo aqui pra você ver esse curso e dar uma estudada, analisar se ele é bom pra você. E pessoas que ainda não conhecem o marketing digital e acham que não, não acontece isso, não dá pra ganhar dinheiro na internet, vocês podem observar que isso aconteceu e realmente dá pra ganhar dinheiro na internet, gente. Tá bom? Um abraço, meu nome é José Mario de Freitas, espero que você tenha gostado desse vídeo, curte aí, dá um like, compartilha com alguém que já conhece ou gente que tá querendo buscar uma forma de ganhar dinheiro na internet. Tá bom? Um abraço e até mais.